Corrigir tabela de imposto de renda. Cara, deixa eu explicar isso para vocês. Lá em 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, uma das promessas de campanha dele era atualizar a tabela de isenção do imposto de renda. E ele não cumpriu. Agora, na última eleição, tanto o presidente Bolsonaro quanto o presidente Lula, que foi eleito, prometeram, promessa de campanha, atualizar, corrigir a tabela de isenção de imposto de renda para R$ 5.000. O que quer dizer isso, Giovanni? Todo mundo que ganhar até R$ 5.000 de salário não vai pagar imposto de renda. E aí, o que aconteceu? Na semana seguinte, tem vídeos nossos aqui explicando tudo isso, O partido PT, no site dele, fala Olha, o PT Lula vai corrigir a tabela de imposto de renda para R$ 5.000. Aí, na semana seguinte, PT deixa a discussão para quem sabe, talvez, no entanto, portanto, todavia, vamos lá. E aí, há discussão para a correção da tabela de imposto de renda para 2023. Era para entrar agora. Promessa de campanha. Já está dando um ano, já está passando a perna, porque prometeu e não está cumprindo. Ah, Giovanni, mas isso não seria renúncia fiscal, porque vão deixar de arrecadar. Problema, o que não pode é ficar defasado em 150%, porque isso não é renúncia fiscal, isso é roubo. Ou seja, hoje, quem recebe R$ 1.900 já está pagando imposto de renda. Isso é roubo, pô. É o Estado brasileiro roubando o contribuinte. Ponto final. E você que gosta do Bolsonaro, não vem sentar pau em Lula, não. E você que gosta de Lula, não vem sentar pau em Bolsonaro, não, porque um prometeu e não cumpriu, e outro prometeu e já está empurrando com a barriga. Então, é o sujo falando mal lavado. Bolsonarista e lulista, um querendo bater no outro, mas todo mundo sujo. Não vem falar, não. Precisa em tabela de correção de imposto de renda. E aí a gente deu um link aqui para votar e simplesmente vai acabar amanhã. O prazo é amanhã. E só temos 1.329 votos. Aí, ó, vou colocar aí o link para você ir lá no Senado votar. Só tem 1.320, precisava de 20 mil votos para pressionar o Senado Federal a votar. Mas cadê? Cadê? E eu vou voltar nisso aqui. Porque se eu estivesse aqui falando de treta de Bolsonaro, falando de treta de Lula, isso aqui ia estar, ó, fervilhando. Aí, como a gente está falando de botar dinheiro no teu bolso, cidadão, tu não está nem aí, né? Porque da vida dos políticos tu quer tomar conta, mas da tua vida tu não quer tomar conta. Isso é cidadania, cara. Chega, pô. Até quando a gente vai ficar mais 500 anos nessa merda? É isso? Achando que um político é melhor, mais santo que o outro? Vamos ficar aqui fazendo devoção para político? E aí um sai do poder e começa a desescamar os podres todos. É um tirando o podre do outro. É um querendo ferrar do outro. E você é ferrado. Os dois te ferram. Os dois me ferram. Vamos nos colocar no nosso lugar de cidadão, gente. Chega. Pelo amor de Deus, chega. Defasagem de 150%. A tabela de isenção de imposto em renda. Chega, cara. Chega, acabou. Até quando?